Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. No samba a mão levanta a paz do creme, as fábricas hoje cobriram o nosso chão. Tremência eu tenho pra passar a tua, saudade eu tenho no nosso cordão. Me xinga hoje é só amanhecer, não se refaz nos almoçar, nosso pai vai estar comigo em relação. É tradição, meu samba continua. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. O samba a mão levanta a paz do creme, as fábricas hoje cobriram o nosso chão. Lembrança eu tenho pra passar a tua, saudade eu tenho no nosso cordão. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Quem nunca viu o céu amanhecer, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver, vai uma vestida pra ver. Sara, cura, canta, bem mais feliz Simplesmente feliz Eu ouviu seu canto rico No meu Brasil cantora igual jamais se ouviu Sara, cura, canta, bem mais feliz Simplesmente feliz